Não é clickbait, eu realmente tô jogando Cyberpunk e Witcher 3 aqui dentro do meu Polkiri X18S. E eu sei que alguns de vocês devem estar pensando que eu tô streamando de um computador, ou de um Playstation 4, Playstation 5. Não é o caso, não precisa de computador. Só que você precisa ir de internet 5 GHz e ter o jogo original dentro da biblioteca da Steam, ou dentro da Epic Games, ou dentro da GOG. Você escolhe. É grátis. Eu já vou te explicar como que isso é possível, mas antes, se você curte consoles portáteis tanto quanto eu, faz eu saber. Se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação, deixa um like e considera virar um membro. 1,99 por mês, você me ajuda a fazer vídeos diários. Tudo que você precisa é de um app grátis chamado GeForce Now. Ele tá disponível na Play Store, quer dizer que você consegue fazer isso que você tá vendo agora na maioria dos smartphones Android, consoles portáteis Android, e pelo que eu vi no site deles, também funciona em iPhone e iPad. O app é gratuito, assim que você baixa ele, você pode fazer login com a sua conta do Google, e depois ele vai pedir pra você conectar em uma dessas três lojas. Na Steam, na Epic Games e na GOG. Depois que você conecta a sua biblioteca, ele vai mostrar pra você ali na tela, você pode selecionar o jogo que você quiser, apertar Play, e a partir daí, se você for um usuário gratuito, vai ter uma fila pra você poder começar a jogar esse jogo. Tem horas do dia que a fila tá super curta e é meio que automático, eu clico e ele já começa. Tem outras horas do dia que tem ali umas 500 pessoas na sua frente, e isso mais ou menos significa que você tem que esperar uma meia hora pra começar a jogar. Ontem de madrugada eu consegui jogar por umas 2, 3 horas sem pegar fila nenhuma, mas você tem um limite de meia hora. Depois de meia hora, eles fecham, você tem que entrar na fila de novo pra voltar a jogar. Se você não quiser pegar fila e ter ray tracing dentro do jogo, tem ali uma mensalidade de uns 50 reais mais ou menos, mas que infelizmente não tá disponível. Eles abrem lugares pra você poder comprar essa mensalidade esporadicamente, não é sempre que ela tá disponível, mas mesmo assim, de meia em meia hora é o suficiente pra você ir avançando dentro desses jogos, dentro de consoles portáteis. A gameplay tá bem bonita, eu pessoalmente nunca tinha tido oportunidade de jogar Cyberpunk na minha vida. Como eu disse, eu não tenho Playstation 4, não tenho Playstation 5, meus computadores são Mac. Dentro do Umbernic Win600 não roda Cyberpunk, mas agora dentro do Polkiri X18S ele roda. A única limitação que eu tenho aqui dentro do Polkiri X18S é a falta de botões L3, R3. Os analógicos eles não são clicáveis. Isso é relativamente fácil de resolver, eu consigo abrir um gamepad na tela e apertar o L3, R3 quando eu quiser, não é nada prático, nada confortável, mas jogando dentro do AYN Odin, eu tenho todos os botões necessários ali dentro. E também no mês que vem, em setembro de 2022, vai lançar o X18S Black com L3, R3, e um outro console com o mesmo hardware, o Polkiri X28. Esses dois aparelhos vão ser perfeitos pra esse tipo de game. Tudo o que você precisa é de uma internet 5 GHz e o jogo original disponível nas três maiores bibliotecas de jogos do mundo. Eu postei sobre isso lá na aba comunidade e alguém comentou que não são todos os jogos da Steam. E, de fato, não são todos. Mas, eu tô colocando aqui na tela pra vocês verem agora o tamanho da lista disponível de jogos da Steam ali dentro. Também não é uma lista pequena, eu não consigo nem chegar no final dela aqui descendo bem rápido. Pra cada letra do alfabeto tem muitos, muitos jogos. Provavelmente, se o jogo que você quer jogar tem suporte a gamepad, chances são grandes que ele tá disponível pra você jogar aqui. Cyberpunk tá rodando muito, muito bem. Tô conseguindo progredir bem na história. E tem gente na minha comunidade do Discord, que tem link dela aqui embaixo. Se você não tá lá, você deveria tá. Tem gente lá dentro, como a Paula Kalil, que já jogou dezenas de horas de Cyberpunk e tá conseguindo progredir bastante bem. Lembrando que esses consoles também tem saída pra televisão, então você pode acessar, conectar um gamepad e jogar direto na sua televisão. E não só Cyberpunk, como eu também testei Witcher 3. Então, se você não conhecia o GeForce Now, resumindo aqui, você não precisa de um computador, só precisa de Wi-Fi 5 GHz, o jogo original dentro da Steam, Epic ou GOG. Instalar o GeForce Now não precisa pagar nada, você pode jogar oficialmente de meia em meia hora. Esporadicamente, eles disponibilizam vagas pra você pagar ali 50 reais por mês, mais ou menos, que vai te permitir jogar à vontade e com Ray Tracing. Não precisa ser um console portátil, pode ser um smartphone Android, pelo que tá escrito no site deles, pode ser um iPhone, pode ser um iPad, tem até algumas televisões que já tem acesso ali, direto pela televisão. E isso abre muita possibilidade, porque a gente tá entrando agora na era dos PCs portáteis, que infelizmente são bastante caros aqui no Brasil e de difícil acesso, mas serviços assim que permitem a gente streamar jogos da Steam sem nenhum computador diretamente aqui por dentro, só usando a internet, vão diminuir muito a necessidade de um PC portátil potente, e talvez, com aparelhos que você já tem em mãos, você já consiga começar a jogar hoje. Por isso, esse vídeo aqui é pra incentivar todos vocês a baixar o GeForce Now, testar alguns jogos originais que vocês tenham nessas bibliotecas, e me conta aqui embaixo o que você testou, o que tá funcionando e como foi sua experiência. Eu vou terminar esse vídeo por aqui, porque quanto antes eu editar ele e publicar, antes eu volto a jogar Cyberpunk, porque eu tô adorando a história e quero saber o desfecho dela. Eu espero que essa informação tenha te ajudado, se você curte o meu conteúdo, lembra de se inscrever aqui no canal, deixa o like, muito obrigado por fazer parte dessa jornada, meu nome é Victoria Mini, como sempre. Eu volto, no instante.